A polícia militar está suspeitando que os dois criminosos praticaram dois crimes em um espaço de tempo muito próximo um do outro. A primeira ação dos indivíduos aconteceu na rua Frederico Bulhão, bairro Goiabal, na cidade de Pedreiras, onde eles abordaram um homem e dele levaram a quantia de R$ 1.900, um cordão de ouro e um aparelho celular. Em seguida, eles se dirigiram rumo à rua Oscar Galvão, no centro da cidade, onde lá abordaram o proprietário de uma casa de ração. Desse segundo crime, a quantia levada pelos criminosos não foi informada. Mas a polícia também já tem informações de quem seja essa dupla que vem cometendo esses crimes nas cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale. Inclusive, imagens de câmeras de segurança já estão com a polícia. Você observa que um dos suspeitos utiliza uma farda semelhante a fardas utilizadas por mototaxistas. E ainda segundo a polícia, um deles utiliza um revólver calibre .38 e o outro utiliza um simulacro, conhecido popularmente como arma de brinquedo. Assalto mais uma vez aí, um comércio, dois comércios na verdade. O fator surpresa, vieram aqui para o Goiabal, no Frederico Bulhão, proprietário lá, um cara grande, de um porte físico bem grande. Ele observou que essa arma era de plástico, a primeira. E aí não é aconselhável essa reação. A gente, como vítima, é horrível, mas não é aconselhável reagir. E assim ele fez, ele lutou, entrou em luta corporal com esse primeiro cara que desceu. Mas o segundo, com arma de verdade, enquadrou ele e fez o roubo lá, levando seus pertences. Sr. Dependente, há informações que essa mesma dupla que realizou esse assalto na Frederico Bulhão estão sendo suspeitos de ter cometido um assalto também na Rua Oscar Galvão. Procede essa informação? Procede, procede. Possivelmente são os mesmos dois caras. E no serviço anterior do Tenente Davi aconteceu um assalto também, que pode ser esse mesmo cara, ele está mal acostumado. É uma questão de tempo para a resposta ser dada para ele aí. O crime, depois de acontecido, já compete também a polícia civil entrar no caso para que haja um trabalho conjunto entre as duas forças policiais. O senhor acredita também que imagens de câmeras de segurança próximo onde esses crimes aconteceram podem ajudar também o trabalho das duas polícias? Com certeza pode. O pessoal da polícia civil tem feito também a sua parte, né? A informação ajuda muito. O cara ordinário, até comprometendo outra classe aí, que ele estava vestido de moto-taxi, o piloto. Mas o pessoal da polícia civil já tem uma informação aí dos dois. Está muito mal acostumado esse cara, mas é uma questão de tempo só para ele ser preso. Então, o pessoal da polícia civil já tem uma questão de tempo só para ele ser preso. Então, o pessoal da polícia civil já tem uma questão de tempo só para ele ser preso.